Falando de política, o meu amigo João Scarpante estava falando aí sobre uma tendência golpista, que a gente vê entre os ruralistas, um tom ameaçador, mas isso aí também está na polícia, que o meu amigo Arthur Cisconeto falou agora há pouco, e a gente vai ver que está em todas as instituições, inclusive o PSDB, todo mundo está cercando o governo, pressionando o governo, e a gente precisa tomar uma atitude diante dessa situação, para defender o governo Lula. E o Partido Causa Operária, junto com os comitês de luta, está organizando para abril, agora eu não lembro o dia, Marcio Roberto, fala... 21, 22 e 23. 21, 22 e 23... Só perguntar para um membro do comitê central do partido... Não, tudo bem, ele lembra o dia, está organizando a terceira, está aí na tela, 21, 22 e 23, a terceira conferência nacional dos comitês de luta e outras organizações populares, que é uma atividade aberta, uma conferência aberta para todos participarem. As reivindicações e os temas que serão discutidos na atividade, que durará três dias, estão aí na tela. Fim da tutela militar sobre o regime político, abaixo a conspiração golpista, aumento emergencial do salário mínimo, ensino público e gratuito para todos, reestatização da Eletrobras e da Petrobras, terra para quem nela trabalha, fim da dívida pública com os especuladores, diminuir já o desemprego e revogação de todas as reformas. As conquistas do povo dependem da mobilização operária e popular, vocês estão vendo aí no card, né? A conferência nacional, então, será em São Paulo, a gente já vai divulgar o local exatamente onde será em breve, mas a data está aí, 21, 22, 23 de abril. Nós já estamos, desde já, organizando, convocando, divulgando a atividade. Serão feitas várias mobilizações em torno dessa questão até o dia da conferência, serão feitas atividades municipais, atividades estaduais, para organizar os companheiros para participarem dessa conferência. E, para financiar essa atividade do Comitê de Luta, nós estamos aí com uma ação entre amigos, né? Só um parênteses. Claro. A gente precisa de, pelo menos, 200 mil reais. Essa atividade nacional que nós vamos trazer aqui, de 2 mil a 3 mil pessoas, para fazer sempre o debate aí em defesa da vitória do governo Lula, precisamos de, pelo menos, 200 mil reais. E uma forma de você contribuir é o que o Chico está falando, né, Chico? Parece que é muito dinheiro, mas se cada um contribuir dessa forma aqui que eu vou falar, a gente chega com tranquilidade e consegue fazer uma grande atividade nacional. Diante do preço do prédio dos ônibus, diante do preço das passagens, o valor está até... Não, é claro. Então, é o seguinte, ó. Para você contribuir, você pode adquirir um bilhete da Ação Entre Amigos Vai Pra Cuba 2. Por que 2? Porque no ano passado a gente fez o Vai Pra Cuba, né? Que foi um grande sucesso, né? Nós sorteamos aí uma viagem pra Cuba... O cônsul estava no dia do sorteio. Quem? O cônsul de Cuba estava no dia do sorteio. Tem um vídeo aí, inclusive. A gente sorteou uma viagem pra Cuba com direito a um acompanhante. E agora vai ser diferente. Vai ser uma viagem pra Cuba com direito a dois acompanhantes. Ou seja, se você viajou você e o seu cachorrinho, pode viajar você e o seu cachorrinho e o seu papagaio. Você deixa o cachorro no hotel e leva eu. É, não, tudo bem. Você pode levar você, a sua namorada e o seu filho. Se alguém ganhar, pode escolher você e eu. Seu, a sua esposa e o seu filho. Você pode... Agora você viaja pra Cuba com direito a dois acompanhantes, né? Pra você participar é muito fácil. Você entra em rifei.co barra vai hífen pra hífen Cuba. Tá aí na tela o site. Você achou difícil o site? Você olhou pra mim? Eu fiquei esperando o último hífen. O último. Não tem, né? Se você colocar no Google vai pra Cuba, dois... É, vai aparecer lá. É, vai aparecer. Confia. Você entra aí nesse site e adquira o seu bilhete e você pode participar. Pra você... Você concorre a uma viagem pra Cuba. Com direito a dois acompanhantes por apenas R$ 60,00, que é o valor do bilhete. Você pode comprar mais de um bilhete, Arthur? Pode. Quando você quiser, na verdade. Tem ali mais de 3 mil. São 3 mil bilhetes disponíveis no site. E o que que é, ô João? Você tava olhando o site aí, a produção tava mostrando. O que que é aquele monte de coisinha branca com números? São os números que ainda estão disponíveis aí pros companheiros adquirirem. Então, pessoal, vamos comprar aí. Participar nessa rifa, porque... Ó, uma viagem pra Cuba super interessante. E o que mais me impressiona é o direito a dois acompanhantes, né? É realmente aí um prêmio bem generoso, por um preço que cabe no bolso de qualquer companheiro. Dá pra comprar até uma rifa por mês. Se o companheiro quiser muito ir pra Cuba, dá pra comprar duas rifas por mês. E levar aí a sua mulher e o filhinho. Ou me levar também. Você pode me convidar a qualquer momento pra ir pra Cuba, que eu aceito o convite. Tá roubando a minha ideia. Não, convida ele. Não, convida ele. Ó, é isso aí, né? Então, adquira o seu bilhete. A gente vai, naturalmente, sortear o bilhete, como da mesma forma que fizemos, né? Mais pra frente, mais pro meio do ano. Tem data, aliás, o sorteio eu esqueci. Não, tem. O plano é que seja em dezembro. Dezembro. Ah, é? Em dezembro? O plano é que seja em dezembro, mas a gente vai, ao longo do ano, usar a Ação Entre Amigos pra financiar as diversas atividades que serão realizadas pelos comitês de luta, né? Como essa conferência nacional aí, que visa organizar a militância para lutar contra a ofensiva dos militares contra o governo Lula. Então, isso é muito importante. Você não tá simplesmente participando de um sorteio ou coisa assim. Você está ajudando a financiar a luta aí contra a ameaça, inclusive, golpista dos militares nesse momento aqui, né? Então, adquira o seu bilhete, entre aí no site que vocês viram aí no GC. E eu deixo agradecer minha querida companheira Sibeli Eme, que mandou um...